A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né? A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né? A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né? A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né? A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né? A lei moia tá do passe, te quegui de um pat, né?